Você sabe o poder que o seu subconsciente tem em sua vida? Como ele te comanda? Como que as decisões que você toma na sua vida vêm do teu subconsciente? Você sabe o que é subconsciente? Você sabe desse poder que ele tem, tanto para coisas boas como para coisas ruins? Se você não sabe, ou se você já sabe e quer aprender mais, quer saber como disciplinar a tua mente, fica aqui comigo. Eu sou a Andressa Gonçalves, o meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Se você ainda não curtiu aqui o meu canal, não se inscreveu, não clicou aí na sinetinha, por favor, faça isso. E se esse vídeo fizer sentido para você, se contribuir na tua vida de alguma maneira, por favor, compartilhe com outras pessoas, me ajude aí o meu canal a crescer e que eu possa estar contribuindo na vida de muitas e muitas pessoas. Então vamos lá, qual é o poder da tua mente subconsciente? Gente, a nossa mente subconsciente, ela comanda a nossa vida. Quando você aprende uma coisa, quando você internaliza alguma coisa como sendo verdade, você não pensa mais para tomar decisões, você vai lá e age. E muitas vezes você aprendeu coisas que não são verdades, que não são reais. Ou o que? Não foi você que quis, não foi você que elaborou aquele pensamento. Você não se questionou se aquilo era verdade ou não, se aquilo ia fazer bem para você ou não. Então tudo, tudo na nossa vida, quando você condiciona lá a sua mente subconsciente, você não precisa, o seu cérebro não precisa pensar mais, ele vai automaticamente. Agora, a pergunta é, o que está na tua mente subconsciente, tá? O que está no teu condicionamento, se você quiser chamar assim, que você nem pensa mais e que você faz, e ou que você fala que está prejudicando ou está criando problemas na sua realidade, na tua vida aqui, nos teus sonhos, nas tuas metas, no teu relacionamento, no teu trabalho, no teu negócio, no teu dinheiro. Você já parou para pensar sobre isso? Porque essa é a questão. Eu vejo aí as pessoas repetindo coisas sem parar, sem ao menos se questionar. Tipo assim, ah, nessa cidade ninguém gosta de trabalhar, aqui a cidade é pobre, aqui tem desemprego, as pessoas não gostam de fazer isso. E gente, empresários, pessoas que tem que ter ideias, que tem que criar para fazer o seu negócio andar. E não fazem, por quê? Porque limitam o seu cérebro quando fala o quê? Quando a pessoa já conta uma historinha. Conta uma historinha por quê? Porque já está lá no subconsciente dela, programado, que é difícil, que não vai dar certo. Então, as histórias que você conta para justificar algo, vem da tua programação da tua mente subconsciente. Só que, olha só, aqui que eu quero que você pense, se a tua mente subconsciente foi programada para o fracasso, foi programada para ficar na zona de conforto, foi programada para não crescer, você pode programar a sua mente para aquilo que você quiser, para qualquer coisa que você quiser. Você pode reprogramar a tua mente subconsciente para aquilo que você desejar. Só vou deixar claro aqui que não existe mágica, pensamento mágico, porque eu vejo que as pessoas querem mágica. Ah, vou usar a lei da atração, vou usar a física quântica. Uau, funciona, maravilha! Mas você tem que estar com disciplina mental. Você tem que estar focado naquilo que você quer. Você tem que aprender a controlar os seus pensamentos negativos. Você tem que dar lá o cancela nos seus pensamentos negativos. Se não, nada acontece. Não adianta eu cocriar aqui, pensar algo, visualizar, imaginei algo que eu queira, mas se a maior parte do dia a programação do subconsciente está lá reclamando, justificando, de mau humor, nada vai mudar. Então, para que você consiga atrair aquilo que você quer, que você consiga colapsar a função de onda que você quer na sua vida, você tem que estar no momento presente, você tem que tirar a ansiedade, você tem que acabar com os seus pensamentos negativos. Ah, não dá! Dá sim, claro que dá. Você tem que procurar o silêncio mental. Dá sim, ah, não dá! Tem gente que diz que não dá. Tem uma pessoa que botou num vídeo meu embaixo, ah, só se atirando da ponte e morrendo. Não! A pessoa nem abriu o vídeo para ouvir o que eu tinha lá, para dizer para ela, ela já disse que tem que ser tirada da ponte. ou mentezinha, né? Que tem um diálogo mental, ou programação negativa. Porque as pessoas não escutam. Porque tem muita programação ali dentro, o subconsciente está mandando todo o tempo informação. E as pessoas não estão escutando. Por isso que eu defendo o silêncio mental, para programar a mente, para estar no controle mental, para ter disciplina mental. Como silêncio mental? Através de técnicas de respiração, técnicas de meditação, para você estar consciente. Claro que você nunca vai parar de pensar. Eu sei disso. Mas você pode estar atento. Você pode estar agora, aqui me ouvindo, e atento a tudo que eu falo. Ou simplesmente estar me ouvindo, e ter um diálogo mental tão forte, que ao mesmo tempo que eu falo, a tua mente debate. E aí você não pega os pontos principais desse aprendizado. É que você cria lacunas, entre o que eu falo, e entre o que você pensa. E essas lacunas ficam de preenche, ficam preenchendo a tua mente subconsciente. De coisas que você não quer. Então a disciplina mental, é fundamental para programar a tua mente subconsciente. Para aquilo que você quer. De início, você pode repetir algumas coisas para você. Ah, afirmações não dão certo. Claro que não vão atrair nada para você. Mas vai te botar num ritmo hipnótico. Sim. Para você sair daquele pensamento negativo. Pelo menos, quando você está repetindo uma coisa incansavelmente, você não está debatendo descontroladamente, lá com aquele diálogo mental forte, dizendo que as coisas não acontecem. Até você relaxar a tua mente, e aí sim, você começar a pensar. a estar aqui no momento presente, a desenvolver a tua atenção. Quando você estiver comendo, você vai estar comendo. Quando você estiver caminhando, você vai estar caminhando. Você não vai estar lá no futuro, você não vai estar lá no passado. Quando você estiver repetindo lá a sua afirmação, você vai estar repetindo a sua afirmação, você não vai ter um forte diálogo mental. E aí, nesse momento, você começa a pensar e criar a sua realidade. Porque você programou a tua mente para aquilo que você quer. O teu subconsciente, ele é poderoso. Você repete tanto uma coisa para você, que depois você pensa e você faz aquilo automaticamente. E eu já falei isso aqui em outros vídeos. É como dirigir. Você, depois que aprende a dirigir, você não pensa mais na primeira, na segunda marcha. Você entra e dirige, porque já está lá na tua mente subconsciente. Só que isso não é só na direção. Isso é quando você diz assim, ah, não consigo fazer. Quando você se sabota. Quando você diz, ah, isso não é para mim. Ah, eu já estou aqui acomodado. Eu não consigo isso. Já passei da idade. Isso tudo é a programação que está na tua mente subconsciente. Então, a melhor maneira de programar o teu subconsciente para aquilo que tu quer, primeiro é tendo uma meta, tendo um objetivo. Sabendo o que você quer. Isso é fundamental. Se você não tem um objetivo, se você não tem um ideal, se você não acredita em algo que você queira, que você busque, seja uma casa, um carro, ajudar as pessoas, um trabalho, você tem que ter um objetivo. O meu objetivo é ajudar o maior número possível de pessoas que eu encontrar no meu caminho para tirar elas dessa matrix da reclamação, tirar elas dessa inércia mental, ensinar as pessoas a ter disciplina mental através da meditação, através do silêncio mental, da atenção plena. Essa é a... É o meu objetivo. Fazer com que as pessoas entendam que elas têm recurso dentro delas, assim, poderosos. É só aprender a ter disciplina, para aprender a se amar, a controlar os seus pensamentos, que os pensamentos cuidam, mudam a sua vida. A minha missão, o meu objetivo é esse. Eu me levanto de manhã pensando nisso, eu me deito pensando nisso, eu estudo pensando nisso, qual a nova técnica, o que que os antigos diziam, o que que as religiões, as meditações antigos falavam, as filosofias falavam. Eu testo para ver se funciona, isso vale, isso não vale. Esse é o meu objetivo de vida. Eu me levanto pensando nisso. Quantas pessoas eu vou poder ajudar hoje? Quantas almas, quantas vidas eu vou poder ajudar? Essa é a minha missão. Mas tem gente que quer ter um carro, ter uma casa, fazer uma viagem, não importa qual é o teu objetivo, mas tu tem que ter um objetivo, para que tu possa ter disciplina mental, porque se tu não tiver, tu vai deixar a vida te levar, e tu não vai usar o recurso poderoso, que tu tem do teu subconsciente. Porque quando você bota foco, tu tem a tua meta, aquilo que você quer de verdade, aquilo que faz a tua alma, bater o teu coração bater, que tu está conectado ali, conectado com o todo, com Deus, as oportunidades aparecem, vem pessoas, as pessoas te chamam, e situações surgem, porque tu começa a colapsar, tudo que você quer, não precisa muito, só que você tem que ter disciplina mental, para reprogramar a tua mente. Então, vou usar o poder do meu subconsciente, o que que eu quero? Essa é a primeira pergunta, o que que eu quero da minha vida? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco? Para onde que eu quero ir? E aí você programa a tua mente, porque a tua mente, ela vai tentar te tirar, o teu cérebro vai tentar te tirar, porque a tua programação antiga, que está lá no subconsciente, ela vai vir todo o tempo, te dizendo que não dá, te dizendo que é difícil, que isso não é para você, e é nesse momento, que você tem que ter disciplina mental, é para mim sim, eu vou repetir a minha frase, vou criar o meu mantra, e vou botar atenção nele, quando você aprende a meditar, por isso que eu defendo a meditação, e o silêncio mental, quando você aprende a meditar, você aprende a se conhecer, porque tudo que você precisa, está dentro de você, está dentro de você, não está fora de você, está dentro de você, então aí você se conhece, como é que você vai se conhecer? Você vai entender assim, olha, eu tenho tal crença assim, essa crença me impede de crescer, eu tenho medo de ser rejeitado, eu dependo da opinião dos outros, eu não entro em ação, porque eu não sei o que a outra pessoa vai falar, eu tenho medo, eu tenho medo do fracasso, eu não sei lidar com a frustração, tudo isso, você meditando, você aprende a sequência, você tem os insights, aí você diz, olha só, eu realmente, eu tenho medo de ser rejeitado, por isso que muitas vezes, eu não entro em ação, porque eu não quero me frustrar, com a opinião das outras pessoas, que ela tem em relação a mim, então eu não entro em ação, olha só que interessante, então se a pessoa descobre, que tem aí a questão da rejeição, então ela vai criar um mantra para ela, quem falava muito disso, era Luiz Rey, os teus pensamentos mudam a tua vida, e é verdade, os teus pensamentos mudam a tua vida, se eu, por exemplo, descobri que eu, não sei lidar com a rejeição, então é porque eu não consigo, desenvolver o auto amor, eu não consigo me amar, me aceitar, aceitar a minha aparência, aceitar quem eu sou, aceitar a minha opinião, não consigo me aceitar profundamente, lá no meu amago, lá no meu, no meu eu interior, eu não tenho uma auto aceitação, aí o que que tu faz? Tu cria um mantra, que pode ser até esse, que a Luiz Rey fala muito, que eu me amo e me aceito, profundo e completamente, então repete isso, coloca atenção nisso, e começa a perceber o teu corpo, você vai estar fazendo as suas coisas, no dia a dia, meditando, você vai criar a realidade que você quer, então quando você começa a dizer, eu me amo e me aceito, profundo e completamente, acontece uma mágica, porque você está entregando essa energia, para o universo, não é uma mágica, é uma maneira de eu falar, é uma expressão, na verdade você está entregando, porque os seus pensamentos, criam energia, então você está largando, no universo quântico, no campo quântico, que você emite, você emite para o universo, uma energia poderosa de amor, e tudo isso volta para você, você começa a se amar, você começa a se aceitar, quem você é, então você vai lá, expõe, faz o que você tem que fazer, sem medo da crítica, sem medo da rejeição, porque você tem a certeza absoluta, então você começa a programar, o teu subconsciente, para você mesmo, se amar e se aceitar, olha que fantástica, essa informação, se você aplicar hoje, isso na tua vida, cria o teu mantra, programa o teu subconsciente, com aquilo que você quer, e não mais, com aquilo que você não quer, você muda a sua vida, na hora, muda, assina o estalar de dedos, experiencia, vai fazer uma caminhada, hoje, repete o teu mantra, eu me amo e me aceito, se você descobriu, que tem dificuldade, de lidar, com a rejeição, ah, eu quero, eu não acredito, que eu possa ser próspero, então, sai repetindo, durante uma hora, eu sou próspero, eu sou próspero, sei lá, se você tem que perdoar alguém, qualquer coisa, que você queira ressignificar, que você queira mudar, no teu subconsciente, vai lá, mas não cria assim, não tenta enganar, ah, eu quero ganhar dinheiro, vou lá inventar uma coisa, que o meu subconsciente, não vai acreditar, aí vai ter problemas, por isso que eu defendo a meditação, atenção plena, sentar, respirar, aprender aí, as técnicas de meditação, respiração, e aí você, eu falei isso no vídeo passado, sobre a respiração, aí você entende, o que que limita você a prosperar, o que que limita você a crescer, eu falei no início da semana, sobre as cinco chaves da prosperidade, lá, se você assistiu esse vídeo, você vai ver, que muitas das pessoas, não prosperam, porque elas não conseguem lidar, com alguma dessas chaves, talvez você seja uma dessas pessoas, então vai lá, e assista esse vídeo, as cinco chaves da prosperidade, e você vai ver, que se você descobrir, com a meditação, com o autoconhecimento, que você tem alguma dessas questões, e você criar o seu mantra, para se fortalecer nisso, todo o resto vem, todo o resto vem, então você programa, teu subconsciente, com o mantra que você quer, o mantra é uma forma de dizer, porque você vai repetir, para você, aquilo que você quer, como eu falei aqui, eu me amo, para você, eu sou grato, eu sou grato, muda a tua energia, muda a tua conexão, muda o teu magnetismo pessoal, e você se conecta, com aquilo que você quer, então, o teu subconsciente, é poderoso, hoje você está programando, com tudo aquilo, que você fala e pensa, agora fica aí, a pergunta para você, o que você tem pensado, o que você tem falado, principalmente, se você tem muito, diálogo mental, é um sinal, que você não está, prestando atenção, no que você está falando, mas vai lá, pede para alguém, dizer assim para você, alguém próximo, aí você tem que deixar, o seu egginho de lado, e pedir para alguém, próximo de você, diga para mim, quando eu estiver reclamando, mostra para mim, quando eu estiver contando, uma historinha, mostra para mim, quando eu estiver, pensando, falando algo negativo, você vai se surpreender, se você aceitar, que a outra pessoa, que conviva com você, possa lhe dizer isso, com verdade, você vai se surpreender, o quanto que você fica, em uma programação negativa, porque todo o sistema, que a gente vive, está nessa base, de programar a mente, para que as pessoas, sejam negativas, que elas tenham medo, e aí elas vão atrás, do consumo, do consumo desenfreado, para aliviar suas dores, você sofre, uma lavagem cerebral, uma, uma programação, a todo momento, através das mídias sociais, através da comparação, através das notícias, da TV, através, das novelas, através das músicas, se você aprender, a ficar atento, se questionar, você não vai sofrer, essa lavagem cerebral, e aí você vai programar, o teu subconsciente, do jeito que você quer, não dentro dessa matrix, está aí dentro, você tem que assumir, o controle da sua vida, e aí você muda a sua vida, num instante, espero que você aplique hoje, então, isso que a gente falou, aqui nesse vídeo, se fez sentido para você, curta, dê um like aí, compartilhe com outras pessoas, se você quiser, participar, do meu programa, de 21 dias, de meditação, comigo, tá, um novo curso que eu estou, um novo programa, não é um curso, são técnicas de meditação, para você aplicar, porque tudo que você precisa, está dentro de você, então você, usando essas meditações, você vai buscar, o autoconhecimento, encontrar as respostas, que você precisa, para tudo que você quiser, na sua vida, e também programar, aquilo que você quer, se você quiser, eu estou deixando o link, aqui embaixo, para você, se inscrever, na minha lista de e-mail, para que você, receba o aviso, de quando, esses 21 dias, esse programa de 21 dias, irá começar, aí eu vou te avisar, lá por e-mail, então, clica aí embaixo, embaixo da descrição do vídeo, está aí, a página, é segura, é só você clicar, digitar o seu e-mail, e fique atento ao seu e-mail, e não se esqueça, de dar o like, compartilhar esse vídeo, se fez sentido, com você, até o nosso próximo vídeo.